Raul, é o seguinte, comenta, compartilha pra divulgar o trabalho, aperta o botão no gostei, inscreva-se, coloque na velocidade que acha melhor. Não deixe de conhecer meus colaboradores, vou tecendo com a história, Raul de Juan, Brasil e Ciência do BOTS. Raul, bem-vindo ao canal do Viciado em Luta, é o seguinte, Luta do Pride. Pride, pro Judo, foi em que ano? É o seguinte, é Takanori Komi, que eu não conheço muito, contra Ralf Gracie, que o que eu conheço dele é sobrenome, até é normal. Pô, ele enfrenta o Nick Dioves, tá de sacanagem. Só saber um pouquinho sobre esse cara aí, achei interessante. Ficou famoso no Pride, foi o primeiro e único campeão peso leve na história. Caramba, foi o campeão. Dançador do GP, do leve. 25 vitórias seguidas no Xoto. Porra! Fireball Kid. Meleco. 15 derrotas de 52 lutas, o cara foi bem ficturioso. Caramba, que impressionante. Eu não achei essa luta aí, em questão, mas, mas, que se dane. Bora. Suponha-se, com bastante lógica. Que esse é o Ralf, e esse é o Gomi. Poxa, pausei se queira. Cacete. Se eu tô movendo o mouse, não tô apertando, caramba. É, eu não quis tocar não, tudo bem. Essa mentalidade predador, na hora de subir no ringo, é uma coisa muito legal. Maluco, eu acho que essa do... Cara, ele caiu certinho. Eu ia falar, eu acho que essa doeu. Que, cara, pegou muito de encontro. Deve ter saído bem ferrado. Não deu força pra fazer isometria. E só, só levou. Maluco. Que que é isso? Sakuraba fez escola. Nossa senhora do céu. Eu vou começar a fazer o quê? Eu vou começar a contar piada, pra o vídeo ficar mais longo? Eu faço o quê? Ah, cara, não tem como não. Deixa eu... Onde eu tinha deixado? Pega o negócio daqui a pouco. Maluco do céu. Maluco, se eu pudesse apostar nessa luta. Nossa senhora do céu. Cacete. Nocaut, primeiro round. Só pra acrescentar, pra aumentar o ADD, nos primeiros 10 segundos. Espero que vocês tenham gostado. Acredito que se vocês forem jiu-jitsu, vocês não vão gostar muito do vídeo, não. Mas até aí tudo bem. Cada um tem um direito de... De parcialidade. E eu mesmo falo. E eu tenho muita parcialidade. Eu me proponho a não ser muito parcial. Cara, esse pecado aqui tá... Entra poeira pra dedéu. Que infelicidade. E eu sou uma figura imparcial. Como analista, me proponho a ser. Mas ainda assim, como pessoa, eu não consigo ter imparcialidade. Eu tenho minha parcialidade. Eu tenho minha parcela de favoritismo pra algumas figuras. Eu só tento ser mais honesto. E mais... E melhor no que eu proponho a analisar. Então eu não posso ficar preso. No único lutador. Mas... Mas é isso. Eu... Eu acho o Pride muito louco, cara. O K1 original... Também era outra loucura. O K1... O K1... Que foi... Por conta de um dos bambambãs... Foi falindo por conta de alguns escândalos. Aí depois disso ele... Eles tiveram que vender pra um grupo. O K1 que a gente assiste hoje em dia. Em função do... Do... Desse grupo. É um fenômeno bem interessante. É engraçado como as promoções japonesas são fodas. São sinistras. É impressionante. É isso. Eu vou me despedindo. Não deixe se inscrever, curtir, comentar. Essas coisas todas. Rau. Coé, meu povo. Seguinte. Mandei o Insta aí do pessoal. Tem meu Insta aí. Que é... Gravide. Chama no Insta. Rau. Fui.